Olá pessoal! E aí galera, tudo bem? Será que Jorge e Matheus se inspirou em uma música de Naruto? Veja! Olá gente, então se você acabou de cair de paraquedas nesse canal, tá? Meu nome é Thiago. Meu nome é Simone. E hoje falaremos a respeito de uma inspiração que eu tive sobre unindo uma dupla sertaneja com um anime japonês, que é o Naruto. Para quem não conhece, a dupla é Jorge e Matheus. A gente vai colocar algumas fotinhas aqui, uma partezinha da música. A música em questão é, meu amor... A música é Pra Sempre Com Você, do Jorge e Matheus. A gente vai tocar um trechinho dela, né? Isso. Só o comecinho, a introdução, aí vocês prestem atenção e depois a gente vai colocar a música do Naruto. O nome da música de Naruto é Tema Song 16, ou alguma coisa assim. Aparece só assim, não aparece a música exatamente na internet. E ela, o comecinho é muito parecido com a música do Jorge e Matheus, né? Só que, eu acho que o Naruto veio antes do Jorge e Matheus, não sei. Essa música do Jorge e Matheus também não é tão nova, né? Então, de repente... Então, não sei se o Jorge e Matheus for coincidente, se o Jorge e Matheus gosta também de Naruto se inspirar ou não, não sei. Tá? É uma ideia e uma inspiração que eu tive escutando tanto o Jorge e Matheus quanto o Naruto. E essa, basicamente, é uma ideia que eu vim apresentar pra vocês. Viemos apresentar, né? Roda a música do Naruto aí pra gente comparar. Quando a gente ouve assim a primeira vez, às vezes fala, nossa, não, nem parece. Mas se ouvir bem, né? Elas são bem semelhantes. Então, fica aí a dúvida, né? Será que foi uma inspiração? Será que foi, né? Uma cópiazinha assim? Ou talvez uma loucura minha, né? Não sei. Provavelmente. Deixem aí seus comentados, gente. Eu vim estar relacionando, ver se vocês concordam, discordam, ver se não tem nada a ver. Mas deixa o seu comentário e também deixa aquele like maroto no nosso vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Ativa a notificação pra saber quando chegou um vídeo novo ou não. E curta a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Valeu, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo.